Hoje, véspera de 7 de setembro, conhecido como 6 de setembro, é o dia do alfaiate. Coloca palmas aí, aplausos, Gabigol. Você nem sabe o que é ela na manhã, você sabe o que é o alfaiate? Ah, você sabe. A alfaiataria é uma das profissões mais antigas do mundo. Nossa equipe preparou uma reportagem sobre o tema. Tá aqui, pode balançar. Aperta aqui, um ajuste ali. E a dedicação com a lida de alfaiate completa 60 anos. Hoje, a procura é apenas para realizar reparos em roupas, confeccionadas pela produção industrial em larga escala. Eu poderia ter hoje aqui, três ajudantes que eu teria serviço para todos. E olha que o salário não seria tão ruim, não. Não seria, não. Uma pessoa que queira trabalhar e queira produzir, ganha bem nisso. Porque o conserto está muito valorizado. Porque a indústria aumentou muito. E normalmente, todas as pessoas que compram uma roupa na loja, ela necessita de algum reparo. E esse algum reparo só tem uma pessoa que faria ou que faz com perfeição, que é o alfaiate. A profissão é uma das mais antigas do mundo. Com o passar do tempo e os avanços tecnológicos, a procura pelo alfaiate para fazer uma roupa sob medida é rara. Consegui aprender a profissão de alfaiate. Não sou melhor do que ninguém. Tem pessoas, às vezes, que concordam, podem saber até mais do que eu. Mas eu consegui satisfatoriamente aprender para poder servir e produzir a roupa sob medida, como alfaiate. 40 anos depois de pôr os pés em uma alfaiataria, como aprendiz, o Zaqueu segue a jornada de trabalho como alfaiate e produzindo roupas para clientes exigentes. Um dos motivos dos clientes procurarem um alfaiate justamente por ter um produto exclusivo com o caimento já no corpo, igual essa blusa aqui que está pronta, ficou pronta agora, de cambraia, de linho, com dois bolsos. E o Zaqueu, que é o artista dessa história, o artesão, e também alfaiate, Zaqueu, com 40 anos de profissão. Por que o cliente escolhe trazer e pedir o seu trabalho? É uma escolha e uma necessidade dele porque é uma camisa que ele não acha no mercado. Ela é toda pré-espontada e é com dois bolsos. A arte de lidar com a moda e o bem-estar em vestir roupas confortáveis e exclusivas. Muito longe da demanda dos anos 60, 70, quando este profissional era muito requisitado para vestir o freguês com calças, camisas e paletós. É mais os reparos mesmo, uma troca de zíper, uma jaqueta de couro igual a essa aqui, é para trocar o zíper. E não tem outro jeito do cara escapar, né? É um artigo muito bom e a gente procura fazer o mais original possível. Super durável? Super durável, porque isso aqui é a pelica, né? Dura até acabar? Até acabar. E se cuidar é troço para 20, 30 anos. Apresentador de um programa diário, o Júlio Avelar guarda a tradição. Ele compra o tecido de escolha própria e guarda o conceito de vestir roupas exclusivas e com preço bem mais barato. Desde quando eu era garoto de 12 anos, já gostava de desenhar uma roupa que eu ia vestir e levava no alfaiate. Hoje, lógico que a modernidade leva você a comprar uma roupa pronta. Por exemplo, estou usando uma roupa pronta hoje. Mas a maioria das camisas que eu tenho, eu mando o alfaiate fazer. E em Valadares tem muito bons alfaiates, pessoas já aposentaram. Por incrível que pareça, 70, 80 anos, até que 90 anos, que costura maravilhosamente bem. A ele e o Júlio, todo mundo gosta de mim. Júlio Avelar, um forte abraço para ele. Um abraço para o Moreira também, né? Para os personagens diversos que apareceram nessa reportagem. E recebam singelamente a lembrança e a homenagem dos jornalistas da TV Leste nesse dia 6, né? E você que é mais novo, que não sabe nem o que é alfaiate, o Betão tentou explicar aí em linhas gerais na reportagem. Mas dá uma olhada no Google, digita alfaiate. Quem sabe você vai passar a fazer sua roupa. Fica cortadinho no corpo, né, Lamoninha? A gente fica mais bonitinho, né? Que as camisas ficam largas do lado, o alfaiate deixa ela certinha. Esse é o segredo. Alô, Moreira, minha calça tá aí, Moreira.